Com algum, com algum, é de livre vontade que amou a Linda e gostou da Linda e quer casar com ela? Sim. É isso? Sim. Linda, da sua livre vontade, do seu desejo, saiu do coração mesmo, aceitar Tílio para ser teu dame? Sim. Isso. Muito obrigado. Assim sendo, então, nós vamos fazer voto, voto de Matheus. Diga comigo, senhor Ocantino, diante de Deus e na presença destas testemunhas. Eu, Constantino, fala teu nome, eu. Eu, Constantino, Bernardo Cabrera de Munches, prometo, prometo, tomar, tomar, ou aceitar, tomar a Irmelinda, José Pedro. Prometo, diante de Deus, dos seres visíveis e invisíveis, tomar a Irmelinda como minha esposa. Prometo amá-la, prometo amá-la, confortá-la, honrá-la, cuidar dela na doença e na saúde, na prosperidade, na adversidade, e recusando todas as outras mulheres, e recusando todas as outras mulheres, conservar-me apenas para ela, conservar-me apenas para ela, enquanto ambos vivermos, enquanto ambos vivermos. Diante dessa promessa, eu peço um amém muito forte da igreja. Um, dois, três, amém? Amém! 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 Muito bem! Hermelinda, eu, Hermelinda, eu, Hermelinda José Pedro, prometo, diante de Deus e das testemunhas, a aceitar como esposo, a aceitar como esposo, o Constantino Bernardo Gabriel Malmungi, prometo me amar, prometo me amar, e ser legítima esposa, para vivermos juntos, segundo a ordem divina, prometo amá-lo, prometo amá-lo, confortá-lo, honrá-lo, cuidar dele, na doença e na saúde, na prosperidade e na adversidade, recusando todos os outros homens, e conservar-me apenas para ele, e me conservar apenas somente a ele, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, pronuncie aí, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, amém, amém! Queridos, e antes dessa promessa...